E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, o tempo mudando, a gente já antecipou e muda mesmo, né? O que vai fazer? Tem vários fenômenos lá no sul, entre Uruguai e Argentina, já chegando no Rio Grande do Sul, mas o resumo da ópera é o seguinte, um ciclone extra-tropical se forma no Oceano Atlântico nas próximas horas. Vai trazer ventania, não é aquela lá dos últimos tempos, mas vai ser forte com rajadas de até 70 km horários em alguns momentos. Então vai ser folha voando, vai ser aquela ventania de hoje à tarde, à noite, principalmente pela madrugada, e amanhã chega o quê? A frente fria, ela que vem lá do sul do país e vai provocar chuva no fim de semana. Hoje, sexta-feira, 31 graus de máxima no litoral, 30 na capital, 35 no interior. Amanhã não passa dos 24 no litoral, 23 a 24 na capital, 25 graus no interior do estado. Fim de semana? Babau! Já foi, já era. Tempo instável com chuva a qualquer momento, tanto no sábado quanto no domingo. Temperatura não cai muito, não faz friozão, mas dá um alívio bom aí nesse calor que vai fazer hoje. Um abraço a todos! Homem do Tempo